Olha ele Olha onde é que esse gajo está, pá, na baranda da base de T, meu Mudá a boot nestes gajos, foda-se Onde é que eles querem ganhar turnéis, assim? Mata um no meio, e está o teu amigo Sion na ponte da casa da WP Nem cheiraste, foi o que foi Depois eu vejo uns torneios, um gajo não se mostra e ele, oh e agora? O que é que se faz? Como é que se joga? 17 anos seguidos nesta merda E está lá outra vez, oh Jesus Olha esse gajo nervado, meu Olha-me para isto, moço Acho que eu estava mal, entrado A Wanda Olha-me para este da merda, ou lá A ver... A ver avanços Ai, nossa senhora, pá Posso usar? Boa, havia tentado matar, ou lá Calha-se É igual, é igual Vou focar de baixo Olha ele, mad Um beijo a um futuro risonho, para ti, muito Quando as putas começaram a zoar in line e eles sem saber o que fazer Vou-me rir Eu não, calma Não vi Ah Vou focar, vou focar de baixo Continuar a trabalhar Mularam uns bacos Vou focar de baixo, calma, calma Pá, está na base Olha lá, olha lá Dá a boot neste gajo É um boot Foda-se Dá a boot neste gajo Drop, drop, drop Dois Está na base Está a WP À espera que eu avanço de bacos Dá-lhe boot Dá-lhe boot Estava a ver nada? Quem é que achas? Cyan? Sim O que você acha? Quer apontar aqui no papel? Estava lá, estava lá parado na fonte, lá na base O gajo saltou para a direita Olha o cagão do caralho, anda-te embora, meu foda-se Está o corpo Anda-te embora Anda-te embora Anda-te embora Está ali com merdinhas Está, está a merda Você está sentindo a puta do muro, né, o que eu acho, dengue Está a merda Tá a merda Claro que estou a merda Foda-se, a banter se buscar Está na base É a da W, eu estou a brincar, meu Que puta desgalarei isto Gem jargate Tem, doide, doide Tem, doide Tem, doide Tem, tem, doide Tem, tem, a 10 de vida Estão lá mais dois Dois de baw e direito plants são com o A O que eu fiz agora? Eu pego Verá Já ouvi Want to, want to, want Se me falo 2 mortos 2 mortos 2 mortos 2 mortos 2 mortos Que merda meu É sério? Ai, 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 não sopa, não sopa Que merda Foda-se, como é que eu falhei Taí Or cleave Or cleave Mantra Mantra Mantra, mantra Ah Ah A main? Certeza Vem a main Vem a main Acabou o carro 3 flashes Não, não Eu vou mostrar contigo Siga 1,2,3 Viste ali a joguinha de... Espera! Espera aí! Espera aí! Espera aí! Espera aí! Está outro! Está onda! Mole aí! Mole aí! Calma! Está onda! É água? Está! Está! Está autoconector! Está autoconector! Não sabia! Está aqui! O que eu acabei de ver é inacreditável! Todos cagados, não é? Tudo aí! Há vezes! Ah pá! Olha! Não acredito! E eu levo logo um filho da puta! Hehehehe! Fuf! Fala! 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 Tem estudos Nache! Ele tinhaido por trás! Fala! Fala! Algo existe! EPERATacji, Fala! Fala estuda! Fala! Fala! Ele foi tudo кан, foi para fazer! Ele ainda dispõe um partido longo para o drop Estás fodido, mod